Oi gente, tudo bem? Voltei aqui com a mesma roupa, com a mesma cara, porque eu tô tentando gravar o máximo de vídeos possível aí, enquanto pode, né? Então eu vim mostrar as coisinhas que eu comprei, as últimas coisinhas que eu comprei pro aniversário da Manu, tá? É... vou falando o preço aqui do que eu tenho, porque as notinhas estão por aí. Ó, eu comprei essas coroas aqui porque eu tinha esquecido que tem meninos na festa, então eu comprei pra dar de lembrança... Pra dar não, pra dar lá na hora, pra eles colocarem na festa, é... essa coroa aqui, ó, pra os meninos. Achei bem bonitinha ela. Então, eu acho que quem vai usar é os homens, né? Comprei também esse pacote. A coroa foi R$2,50. Comprei esse pacote aqui com 10 garrafinhas. Foi R$17,90, que é essa aqui que tá na minha mão. Pra colocar aquele chicletezinho de quadradinho, que eu já mostrei. Esses aqui, ó. Eu vou ver o que que eu faço aqui pra personalizar, que, né? Tá cruzinho. É... Falei, né? Foi R$17,58 com 10. Comprei esse de balde de luz aqui, que eu achei uma gracinha. Dourado. Não sei o que que eu vou colocar aqui dentro. Ó, é um baldinho mesmo, ó. Achei muito fofo. E... Esse aqui eu paguei R$1,00. Em cada... é... baldinho desse. Eu acho que eu vou colocar só pra enfeitar mesmo. Porque só veio 10... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 12. Então eu acho que vai ser só pra enfeitar mesmo. De repente eu coloco umas florzinhas. Eu sei lá. Não sei. Vou ver. É... Comprei esse pacotezinho aqui de sabonete. Porque era pra colocar na latinha. Mas... Quando eu cheguei em casa, pra ver, não deu. Esse aqui é em formato de florzinhas. E esse aqui é um coraçãozinho maior, ó. Só que não deu nas latinhas. Então eu vou ter que procurar em outro lugar. Na verdade eu tinha até encomendado com uma menina que faz esses sabonetinhos artesanais em casa. Só que ela é muito enrolada. Ela tá marcando toda semana. E não pode, não fez. Ou demora pra chegar material, sei lá. Então eu queria achar em outro lugar pra não precisar pegar com ela. Comprei. Essas garrafinhas aqui, tive que comprar nessas cores. Porque eu rodei em todos os lugares. E ficou voltando pra meninos. E não tinha as cores que eu queria. Que era amarelo ou até branco. Então eu tive que pegar essas duas cores aqui. Aí eu vou colar o rótulo que tá lá em cima. Comprei nove só. Porque acho que menino é só nove. Comprei esses laços aqui. Que é laço mágico. Laço mágico. Porque como eu falei, o branco eu estraguei tudo. Então eu comprei esses aqui pra amarrar nas canecas. E esse foi um e dez. Um pacotinho assim com dez. E comprei as cores também pra colocar na maletinha de acrílico. Que foi uma caixa de massinha. Dessas de massinhas aqui que vem com seis unidades. Comprei essa embalagem aqui fechada. Deixa eu ver quanto é que foi. Vinte reais e oitenta e nove com doze caixinhas. Aí aqui eu vou separar três e vou colocar em cada maletinha. Massinha. Pacote de giz de cera com doze. Foi oito e noventa e sete. Da Acrilex. Ó, vem com doze. Aí eu comprei dois pacotinhos desses aqui que também vai. E essa caixinha de guache. Que vem com doze. Vem com doze potinhos aqui dentro. Comprei duas caixinhas dessa e foi cinco e cinquenta e nove. Ó, essa aqui é tudo de uma cor só. E tem a outra caixinha que é de outra cor. Acho que é violeta. E essa aqui é... Que cor é essa? Magenta. E a outra é violeta. Então essas coisinhas aqui é pra colocar no... Na caixinha de acrílico. Então foram essas as comprinhas. Né? Acho que é só isso mesmo. Eu tenho que comprar esse aqui também, ó. Só que em estrela. Que é pra... Que é pra colocar lá na coluna de bolas. E eu não achei. Aí eu peguei essa aqui. Mas é pra Manu. Esse aqui que eu comprei. Não é pra festa não. Eu tenho que achar de estrela pra festa. Então foram essas as coisinhas que eu comprei. E já já volto com mais vídeos. Beijo. Tchau. 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 Tchau.